Na noite de segunda-feira, 26 de junho de 2023, foi realizada a 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Cristiana Pereira da Silva, Luiz Carlos Barbosa da Silva, Wilson Pereira da Silva e Delaine Cristina Leite Andrade Costa. A 20ª Sessão marca o encerramento dos trabalhos do primeiro semestre da Câmara Municipal de Vereadores, retornando suas atividades ordinárias apenas no mês de agosto.